Música Manequim tem por hábito fazer comentários atrevidos no que toca ao corpo de Kátia Cascão. Rodrigo Castelhano, de 34 anos, está a causar furor nas redes sociais. O modelo partilhou esta quinta-feira, 5 de julho, uma fotografia em que surge completamente despido acompanhado por uma jovem tatuada. Com a mão no rabo de Kátia Cascão, uma personal trainer, o ex-concorrente de Big Ideal mostrou que a intimidade que partilham não fica só entre quatro paredes. Música Na verdade, o, abre aspas, momento de loucura, fecha aspas, passou e a fotografia foi entretanto apagada do Instagram de Rodrigo. Espreite também, Rodrigo Castelhano em peregrinação a Santiago de Compostela. Embora Rodrigo não tenha assumido nenhuma relação, a proximidade entre os dois é notória, sendo os comentários do mesmo uma constante no Instagram da jovem. Fotos, reprodução Instagram Música 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 Música